Ó, já tá lá no lugar de novo A situação tá cozinha Pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo Vocês lembram que ontem eu lavei a cortina, né? Ó, já tá lá no lugar de novo Tiago hoje de manhã já devolveu pra mim, né? Que vocês viram que eu falei ontem que eu tenho dificuldade de ficar com o braço alto E aí ele consegue fazer mais fácil Então ele já devolveu, tá limpinha Ficou bem branquinha mesmo, né? Do vênish que eu coloquei E agora eu vou dar um jeito aqui nessa casa Vou lavar banheiro, vou organizar um pouco a sala Trocar a manta do sofá, trocar as almofadas Bastante coisinhas que eu vou fazer e eu vou compartilhar com vocês Mas eu queria pedir pra vocês, antes da gente começar, pra vocês já deixarem o like Agora no começo do vídeo, antes que vocês esqueçam E também se inscreve também, caso você ainda não seja inscrito, né? Se você chegou aqui agora, seja bem-vindo Aqui eu mostro a rotina da minha casa, da minha família As taças não tá cozinha, gente Toda bagunçada do almoço Eu vou agora dar uma geral aqui Inclusive vou... Guardar, né? Aquela fritadeira e aquela sanduicheira que tá ali Já faz uns dias a gente usou E largou ali Então eu já vou tirar dali e já vou guardar aqui no armário, né? Que é onde eu guardo Também vou passar um pano nesse armário Esse armário tá um pouquinho sujo Vou passar, assim, por fora, né? Porque eu nunca limpo no mesmo dia Por dentro e por fora Eu limpo um dia por dentro Aí um outro dia eu limpo por... Aliás, eu sempre limpo por fora, toda semana E de vez em quando eu tiro tudo de dentro pra limpar Mas então hoje eu não vou limpar por dentro, não Eu vou limpar só por fora mesmo, né? Pra tirar essa poeirinha que tá Vou ver se eu tiro também tudo dessa bancada Pra limpar de verdade, né? Aproveitar que eu vou tirar as coisas dali Vai ficar mais vazinho E é isso I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall sometime ago A picture of you A picture of you You're standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes I can almost hear your song A picture of you Ooh A picture of you A picture of you Ooh And I remember every day that I spent with you The look you had upon your face And I said goodbye I don't know why I let you go But I was young and dumb And all Já lavei a louça, gente Já guardei, né? A fritadeira e a sanduicheira Juntei uns paninhos de prato Que tá ali no cantinho Que depois eu vou pôr pra lavar Né? Coloquei aqui a... Aonde eu guardo, né? A fritadeira e a sanduicheira aqui no cantinho Agora eu joguei um sif aqui na cuba das duas pias Vou lavar as duas, lavar as torneiras também Que eu gosto de fazer isso pelo menos uma vez na semana, né? Pra manter a pia aí brilhando Então eu vou fazer isso agora Daqui a pouco também eu vou pôr uma roupa ali na máquina E vou... Enquanto a máquina depois estiver funcionando aqui Eu já vou também passar o pano, né? Tô vendo que tá com umas marquinhas, ó Tá vendo? Marca de dedo, ó Então precisa passar um paninho aqui Pra tirar essas marquinhas Armário branco suja demais, né, gente? Suja muito Esse aqui, por não ser brilhoso Nem aparenta tanto, sabe? Assim, de longe, assim, ó Nem consegue ver, né? Que tá sujo Já que eu sei que tá Mas quando é brilhante Essa parte aqui, a frentinha O home lá da sala, a gaveta, é brilhante Gente do céu Se eu tivesse colocado branco brilhante no armário Eu teria me arrependido até assim, ó Até o último fiozinho de cabelo da minha cabeça Porque é marca qualquer coisinha, sabe? Qualquer marquinha de dedo que encosta Já fica tudo marcado E lá não tem puxador, né? Lá é de clique Então a gente tem que pôr o dedo Pra poder abrir É... Nossa, ó Não recomendo Lá não dá trabalho Porque é só duas gavetas, né? Agora vocês imaginam Tudo isso daqui de armário Tudo isso aqui brilhante De clique Misericord Não dá não, viu, gente? Pra quem estiver fazendo cozinha aí E quiser cozinha brilhante Vocês pensam bem Porque cozinha é algo que a gente mexe muito, né? Então, assim... Suja demais Ó Vocês veem ali, ó Olha lá As marcas que eu falo de coisa espelhada É lindo Mas suja demais da conta As marcas que eu falo de coisa espelhada I should slow down But maybe I'm escaping The love we found There's something about you Something about you I like About you I like I get too drunk and too scared And lie to you If only you knew I would die for you One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better Nobody loves me better Nobody loves me better Guess I'm just too scared to settle down There'd be many nights I got too high And almost left town But there's something about you Something about you I like About you I like I get too drunk and too scared And lie to you If only you knew I would die for you One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better Nobody loves me better I get too drunk and too scared And lie to you If only you knew I would die for you One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better And I get too drunk and too scared And lie to you If only you knew I would die for you One of us You have to check off You guys micro-ondas eu sempre limpo com ele e finalizo sempre com papel toalha pra não ficar com marca deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês não fica com marca de nada nem com marca de gotinha de água nem de produto, nem nada a mesma coisa no micro-ondas meu micro-ondas já tá bem riscado, gente, porque ele já eu tenho esse micro-ondas acho que faz uns 8 anos mais ou menos e aí tem umas partes dele assim que tá vocês conseguem ver, né é tudo risco, tá? Não é sujeira não, tá limpo já mas é porque antes eu não acertava o jeito de limpar ele e eu acabei um dia limpando com a bucha, sabe? mas eu não usava dessas buchinhas assim aqui ainda, que essa buchinha aqui, ó, ela não risca, né? eu posso passar até desse lado aqui mas antes eu usava aquelas buchinhas amarelas, né? aquelas buchinhas normais e eu passei um dia que eu tava com com uma raiva do micro-ondas porque eu não limpava de jeito nenhum não conseguia, sabe, tirar as marquinhas que tava nele e aí eu acabei passando a bucha amarela e eu acabei ferrando tudo, coitado, né? então ele ficou bem riscado aqui então... mas não é sujeira agora não agora tá limpinho e ficou assim, ó passei aqui embaixo também, né? na parte de baixo toda e foi isso bem mais prático a fazer isso assim, essa limpeza dos armários uma vez na semana vocês viram que eu nem usei produto direito, né? uma gotinha só de detergente é o suficiente e isso aqui não me pegou nem 20 minutos não faz nem 20 minutos que eu gastei pra fazer tudo isso daqui e eu acho que é mais fácil do que não limpar toda semana e depois quando for limpar ficar horas limpando, né? porque gordura é um trem que gruda então assim, eu acho mais prático, né? perder 20 minutinhos aí da semana e não é toda semana ainda que eu limpo, tá? acho que faz uns 10 dias da última vez que eu limpei o armário e assim, eu não preciso gastar muito produto pra limpar porque não tem sujeira grudada e é mais rápido, rapidinho limpa eu acho mais prático, sabe? inclusive acho que é por isso que muita gente fala que o MDF branco amarela porque eu acredito que a pessoa não tenha esse hábito de limpar assim com bastante frequência e aí quando pega pra limpar a gordura já grudou aí a pessoa tem que recorrer a produtos mais fortes pra limpar e é aí que deve ficar às vezes com o resíduo do produto e o produto que faz amarelar porque o marceneiro quando fez aqui me falou eu perguntei se amarelava, né? porque eu sempre ouvi falar ai, o branco, o MDF branco amarela gente, eu tô suando, olha e ele falou pra mim porque amarela é o produto de limpeza, né? dependendo do produto que você usa realmente vai amarelar então eu acredito que as pessoas que não fazem essa manutenção por deixar grudar a sujeira quando pega pra limpar tem que recorrer a produto mais forte, né? porque a gente sabe que gordura só com água não vai limpar e só com uma gotinha de detergente não vai limpar também e aí a pessoa às vezes acaba tendo que recorrer a um produto mais forte e aí que tá o problema porque, ó, meus armários já tem já dois anos já e não tem nada de amarelo, né? vocês tão vendo, ó branquinho, branquinho, branquinho quando eu começo a perceber que ele tá começando a ficar uma coisinha diferente é poeira não é amarelado de produto nem nada, sabe? então eu acredito que seja esse o problema já coloquei uma roupa na máquina também então enquanto ela tá aí agora eu vou lá dar uma organizada na sala, né? trocar a manta trocar as almofadas deixar tudo limpinho que amanhã já é sexta-feira e aí eu já quero ficar com a casa bem arrumadinha pronto, gente já arrumei aqui o sofá, né? troquei a mantinha coloquei aquela que na verdade é toalha de mesa, né? que eu já mostrei pra vocês lá da... da Tokstok e aí troquei as capinhas das almofadas também tô pensando agora, gente em colocar deixa eu virar aqui pra vocês verem tô pensando em colocar a samambaia que fica lá na cozinha eu tô pensando em colocar ela aqui, ó mas eu não sei se vai dar certo, né? se a... se a samambaia vai... deixa eu vir aqui se a samambaia vai gostar, né? de sair desse cantinho aqui o que vocês acham? ai, eu tô na dúvida se eu coloco se eu não coloco eu tô aqui pensando, sabe? porque aí ela ia ficar, né? aqui tô com medo do vento do ventilador de repente ela não gostar acho que é melhor não mexer não é melhor deixar ela quieta ali porque vai que eu tiro daqui porque é que deu tão certo ela, né? ela tava tão feia antes e agora agora que foi pra frente tá cheinha de novo porque ela tava só tinha só um galinho nela né? eu mostrei lá no Instagram na época que o Thiago até queria jogar fora achando que ela tinha morrido coitada mas agora que ela tá toda cheinha aí que deu certo nesse cantinho tenho dó de repente tirar daí, né? dizem que Samambaia não gosta de ficar trocando de lugar mas eu não me entendo então tô com essa dúvida mas eu acho que eu vou deixar, né? que vai que vai que ela morre acabei tava aqui agora fazendo uns stories aqui lá pro Instagram eu tava falando pro pessoal, né? a minha maior dificuldade desses últimos tempos, né? desde quando eu comecei a trabalhar aqui com a internet tanto com o Instagram aqui tá sendo dividir, né? o trabalho e com as coisas da casa porque senão mistura tudo, né? mistura tudo eu fico, às vezes, o dia inteiro fazendo um monte de coisa e canso muito mais principalmente depois que eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados porque tanto no Instagram quanto aqui no YouTube eu mostro a minha rotina, né? então, assim eu conseguia conciliar certinho, né? porque eu filmo o que eu tô fazendo, né? então, tipo assim enquanto eu tô gravando o conteúdo daqui lá do perfil eu ainda tô fazendo as coisas da casa, né? então aí tava tudo tranquilo mas desde que eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados que eu tenho que sentar sabe? parar de fato pra poder, né? fazer as coisas que eu tenho que fazer pra fazer as vendas e tudo é isso tem feito eu ficar tem sido um desafio, sabe? porque às vezes eu tô sentada aqui na mesa fazendo as coisas e aí eu vejo louça lá na pia aí eu não aguento aí eu vou lá paro o que eu tô fazendo aí eu vou lá e lavo aí dali a pouco a louça tá lá de novo, né? porque é aquele o ciclo, né? o ciclo infinito ali e aí eu tava cansando muito aí quando foi essa semana aí eu falei pro Thiago eu falei eu preciso mudar o jeito que eu tô fazendo as coisas, sabe? parar e tipo lá o horário de eu fazer as coisas do marketing de afiliados aí e eu parar tipo ali duas, três, quatro horas que seja eu paro faço só isso né? não faço nada da casa e aí depois que eu acabo como se eu tivesse cumprindo um horário de trabalho mesmo e aí depois que eu acabo isso aí eu vou e faço as coisas da casa porque senão mistura tudo aí a gente fica doida, né? o pessoal que trabalha de home office aí com essa pandemia deve tá sentindo isso, né? o Thiago ficou em casa esses dias acho que foi dois ou três dias que ele ficou em casa trabalhando de casa ele viu a dificuldade que é, sabe? ele falou cá, eu cansei bem mais do que quando eu saio e vou trabalhar porque você não para, né? a gente não consegue separar ali as coisas e também já queria aproveitar pra tirar a dúvida daqui também é... eu lá no Instagram eu tive que explicar pras pessoas muita gente querendo saber o que que é esse marketing de afiliados que eu tanto tô falando ultimamente e assim, gente quem acompanha aqui o... o canal e lê a descrição dos vídeos já deve ter visto que eu tenho um link de uma loja parceira nossa lá do Magazine Luiza e aí eu sempre falo pra vocês ó tudo que vocês veem aqui no apartamento né? o cooktop a panela de arroz qualquer coisa que tem aqui eu falo eu não fico falando em todos os vídeos mas na descrição dos vídeos em todos os vídeos tá escrito isso, né? tudo que tem aqui no meu apartamento vocês encontram nesse link dessa loja parceira do Magazine Luiza isso é um marketing de afiliados Oi? fala oi pessoal Oi gente toda vez que alguém clica nesse link né? aí vai ser direcionado lá pra loja do Magazine Luiza e vocês compram e vocês compram alguma coisa lá na loja com esse link eu ganho uma comissão né? isso é marketing de afiliados e eu também vendo produtos digitais né? que são cursos de maquiagem cursos de finança cursos de emagrecimento tem uma tem uma série de coisas né? é um mundo de opções aí que você pode escolher pra vender e é isso que eu faço tá gente? então eu vendo produtos e ganho comissões várias lojas inclusive tem esse sistema de marketing de afiliados né? hoje em dia é um mercado que cresce muito vive passando na televisão sobre isso é... que você trabalha pelo celular né? é... e eu fiz um curso tá? pra aprender a fazer essas coisas eu não faço assim da minha cabeça não né? eu fiz um curso aprendi a trabalhar com marketing de afiliados e hoje eu também faço isso é... tem ó a Amazon por exemplo tem esse negócio de marketing de afiliados você pode ir lá se afiliar e aí você monta ali a lista com as suas coisas e você vende você ganha comissão C&A também tem é... você monta né? uma lojinha sua com os produtos que você gosta e aí você divulga pras pessoas e as pessoas quando compram pelo link que você passou pra elas você também ganha comissão então assim é um jeito bem legal de fazer uma rendinha extra aí né? porque dinheiro nunca é demais ainda mais nos tempos que a gente tá vivendo agora que as coisas tá tudo muito caro eu sei que muita gente vai ficar com dúvida em relação a isso vai ficar curioso pra saber né? porque lá no Instagram eu tirei a dúvida de muita gente é... não é golpe não é pirâmide tá gente? eu ouvi cada uma essa semana as pessoas não sabem porque é uma coisa nova eu concordo que é um mercado novo mas aí na hora que você vai explicar pra pessoa a pessoa fica a pessoa nem sabe e começa a falar coisas que não tem nada a ver não é golpe não é nada disso tá? você vende você ganha comissão é tipo Avon Natura eu mesmo já vendi Avon aí você tem o catálogo você mostra ali pras pessoas que você conhece normalmente seus amigos as pessoas às vezes que trabalham com você sua família aí as pessoas compram né? aí você faz o pedido daquelas coisas e você ganha uma comissão é a mesma coisa só que por ser na internet aí tem esse nome né? mercado de afiliados a gente é afiliado a um determinado produto e sempre que você vende aquele produto você ganha uma comissão é... que aí varia muito né? o Magazine Luiza por exemplo cada produto tem uma comissão diferente os produtos digitais que eu vendo também cada um tem uma comissão diferente e é basicamente é isso sabe? é... eu vou já falar não precisa aparecer né? não precisa ser blogueira não precisa não precisa de nada disso qualquer pessoa pode vender produtos na internet tá? não precisa de ficar aparecendo pra fazer a venda né? que muita gente tem essa dúvida né? muita gente tem vergonha de aparecer e aí não quer ter canal não quer nada disso então e não precisa de nada disso né? tanto que teve gente que me questionou né? a questão do meu perfil né? a pessoa entrou no meu perfil não viu eu vendendo nada não me viu oferecendo nada a pessoa ficou assim mas vende aonde? né? e assim eu aqui no canal e no meu perfil é mostrando a minha rotina né? não fico mostrando eu trabalhando fazendo as vendas aí né? e eu vez ou outra eu mostro tipo lá no Instagram eu mostro às vezes alguma coisinha ó gente lá na lojinha da Magazine Luiza né? nossa lojinha parceira tem tal coisa tá na promoção é de maneiras discretas que as pessoas não percebem mas aonde eu mais vendo não é por ali né? porque existem estratégias de você fazer a venda sem ser aparecendo e tudo e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pra quem tiver curiosidade e também quiser de repente trabalhar com isso e fazer aí uma rendinha extra eu vou deixar um link aqui embaixo é você clicando nesse link você vai cair no meu WhatsApp tá? e aí eu posso tirar suas dúvidas te apresentar de repente o treinamento que eu fiz mas assim eu peço pra vocês que clicarem que realmente estejam interessados nisso tá? porque se não enche de mensagem no WhatsApp eu não vou dar conta de responder ninguém e aí de repente alguém que realmente quer vai ficar sem eu conseguir ir aí atender né? que é colocar o telefone aqui é meio complicado porque eu sei que vai ter muita gente às vezes perguntando então eu peço pra que você só pergunte mesmo se você realmente foi interessado em trabalhar nesse mercado tá bom? e o vídeo de hoje foi esse gente eu espero muito que vocês tenham gostado eu não lavei o banheiro né? eu falei que eu ia lavar mas eu não lavei que agora já são 10 pras 9 e eu vou editar esse vídeo pra postar ele amanhã ou depois não sei e é isso tá gente não esquece só de deixar um like se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito tchau tchau e até o próximo vídeo tchau